E cá estamos, eu, você e Deus, formalizando, oficializando todo esse relacionamento a três com Deus no centro e realizando o nosso sonho. Se você vier, pro que der e vier, comigo, eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva. Se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar, numa praça, na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor. Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo. Se você vier, pro que der e vier, comigo. Meu amor, eu te amo e eu deixo me amar todos os dias por você. Da mesma forma que eu amo a Deus e deixo me amar todos os dias por Ele. e que a gente possa criar nossa família a partir de todo esse amor. Se branco ele for, esse branco ele for, esse canto, esse tanto de amor. Oh, 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 oh. Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo. Amém Agradeço a Deus por todo dia me permitir desfrutar da vida ao seu lado E saber que hoje é apenas o começo de um longo caminho pela frente Enche meu coração de alegria Eu me comprometo a viver intensamente todos os dias com certeza de que escolho você Para viver ao meu lado pelo resto de nossas vidas Pelo tempo que Deus nos permitir A nossa história ainda vai continuar por algum tempo com a distância entre nós Mas a saudade existe para quem gosta de verdade Que continuemos plantando e colhendo bons pontos Com muito amor e companheirismo Espero te fazer tão feliz quanto você me faz Eu te amo